A CIDADE NO BRASIL Oi, mãe. Bruno, cadê você? Tô aqui, tô na livraria, tô estudando. O cara tá na mesa. Você tá atrasado. Você tinha que ter chegado uma hora atrás. Tá, desculpa, mãe. Eu vou vir pra casa agora. Você tem cinco minutos pra chegar em casa. Cinco minutos? Mãe, tá mais impossível, né? É bem possível, sim. Não tem esses cinco minutos. Eu quero um vídeo de chefe, só venha pra casa. Mãe, ok, ok. Tô vindo agora. Te amo. Tenha cuidado. A CIDADE NO BRASIL 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 COMP1 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ết nesting A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.